E o preço na passagem de ônibus no transporte público de Cachoeira do Sul voltou para os R$ 5,60. E a gente veio até as ruas de Cachoeira do Sul para pegar a opinião da população e dos usuários sobre esse novo reajuste. Com esse valor aí tu pega um Uber, né? Com R$ 6,00. Então, só piorou a situação dos operários aí. Iniciou hoje. A senhora é satisfeita com o serviço do ônibus? Tá péssimo? Péssimo. Péssimo. A gente fica uma hora esperando. Agora mesmo passou dois, tudo diz, ó, agora esse disse para eu morar, ó. Mas passou dois ali dizendo, encerra o Telunião. Né? Três ônibus. E aí tu fica aqui esperando quando não fica no caminho com o ônibus estragado. Eu acho que isso aí tinha que abaixar mais isso aí para as pessoas que trabalham, tem que pegar ônibus de ida e volta. Paga nove pila. Isso aí tinha que abaixar. Me diz uma coisa, tá praticamente o valor de um Uber, né? Aham. O valor de um Uber? Eu não sei por que que aumentam essas passagens, que esses ônibus são as cacariam quebrando toda hora. Eu acho que é um absurdo, né? Porque eu acho assim, ó, que nós não ocupamos o transporte, eu mesmo ocupo lá de vez em quando. E quando tu vai pagar, tu embarca três, quatro, tu tem que pagar esse preço. Eu acho que é um impossível isso aí. O cara fica duas horas esperando uma hora na parada, final de semana, aí agora vai para cinco e sessenta. Para mim isso aí é um abuso, né? Estão com abuso, né? Porque nós paguemos aí o ônibus aí, aí fica uma hora na parada esperando. E sobre a qualidade dos ônibus? Péssima, 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 péssima. Qualidade dos ônibus são péssimas aqui para nós aqui. Até, vamos ver se é o que se melhora, né? Porque a gente ficar uma hora, duas horas esperando o ônibus aí nas paradas, é brabo. Muitos não têm condições, né? Tem muita gente que às vezes não tem condições nem de vir no centro, fica em casa, quer fazer uma compra, alguma coisa. Porque cinco e sessenta para vir, cinco e sessenta para voltar, né? Faz a diferença no bolso deles, né? E ficou quase o mesmo preço de um Uber, né? Ah, com certeza. Às vezes é preferível pegar um Uber do que pegar ônibus. Sem contar com a prestação de serviço, que é melhor porque os ônibus não têm a melhor condição. E os horários estão horríveis, né? Eu moro ali na Coab, ali, infelizmente é terrível o que está acontecendo com as pessoas, porque eles não têm respeito pela gente. Eles passam a hora que querem, dão desculpa que está quebrado. Domingo mesmo eu tinha que estar aqui no centro a uma e meia, eu fui para a parada 15 para uma, era 20 para as duas, o Coab não tinha passado ainda. A TNSG havia solicitado o aumento da tarifa para seis reais e vinte e sete centavos. A alegação era de que os custos com combustível, peças, acessórios e mão de obra haviam aumentado. O Conselho Municipal de Transporte sugeriu a retomada da tarifa anterior no valor de cinco reais e sessenta centavos e dois e oitenta para estudante, sem qualquer acréscimo ou reajuste. A sugestão foi acolhida e determinada pelo prefeito José Otávio Germano.